Olá, tudo bem com vocês? Tô passando aqui, tá meio diferente, né? Porque começaram as festas juninas. E eu tenho certeza que você é daqueles que também gostam de uma festinha junina, de uma queijadinha, de um bolo de fubá, de um milho cozido. Se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, porque aqui vai vir um monte de receitinha, uma mais gostosa que a outra. E eu tenho certeza que você vai gostar da nossa queijadinha. Bora fazer? Começar? Aqui eu tenho três ovos, ó. Meus ovos não estavam muito grandes, tá ótimo esse tamanho. Gente, lembra de quando for quebrar o ovo, quebrar um por um. Porque se tiver um estragado comigo, já aconteceu aqui, né, Erika? Bastante. Às vezes a gente acha que o ovo tá... Compra ele fresquinho, sempre vem um no meio. Bate bem, gente. Olha, na mão mesmo. Não precisa do liquidificador. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu vou deixar aqui no card a receita da maçã do amor. Vocês gostam de maçã do amor? Gente, vai lá, dá uma passadinha que eu explico direitinho como é que dá o ponto daquela caldinha. É super fácil de fazer também. Olha, bati bem aqui, tá vendo, ó. Leite condensado. A gente vai misturando e vai deixando ficar homogêneo. Aí a gente coloca o restante. Pronto. Misturei bem. Agora eu entro com a manteiga. Lembrando que a descrição com a quantidade vai ficar aqui embaixo, tá? Mexer aqui de novo, olha. Vai juntando, vai mexendo. Vocês viram que é a minha manteiga, olha. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu deixei aqui logo que eu comecei a separar os ingredientes. Então ela já vai ficar em ponto de pomada. Eu usei manteiga mesmo. Eu prefiro manteiga. Agora eu vou jogar nosso coco ralado. Esse coco aqui é... Tá, volta. Um, dois, três. Olha, eu juntei o nosso queijinho ralado. E esse queijinho é aquele que eu ralei na hora, tá? Não é de saquinho, mas pode ser de saquinho também. É o que vocês tiverem aí. Esse coco pode ser aquele coco desidratado. Olha que lindeza essa massa. Agora vamos lá. Eu tenho três opções pra fazer isso aqui. Eu posso usar a forminha de empadinha. Aí vocês pegam a forminha e colocam assim dentro. Pra ela ficar durinha. Senão ela vai se deformar inteira. Você pode usar essa daqui, olha. Já ficar pronta pro lanchinho. Olha que bonitinha. Até pra vender. E essa daqui, eu vou fazer na forminha de cupcake. Eu coloquei uma bandeja por baixo. Porque ela é molinha, ela pode balançar e cair. Então eu vou usar aqui, olha. Duas forminhas. Por que que eu uso duas forminhas? Porque eu acho ela muito molinha. Então a nossa queijadinha pode grudar e depois ficar ruim. Eu prefiro ela assim, mais bonita. Fica mais bonitinho, ó. Vamos ver quantas vão dar aqui? Então vamos fazer. Pra ver se eu não vou derramar, né? Porque eu sou uma tristeza. Olha, pessoal. Eu vou encher ela mais um pouquinho. Porque ela vai dar uma crescidinha. Ela não vai fermento. Mas o ovo vai fazer ela fermentar um pouquinho. Acabei de colocar nas forminhas. E se a gente tivesse calculado, gente, a massa. Não teria dado tão certo. É que praticamente são da mesma quantidade de líquido. Eu usei a nossa forminha de cupcake aqui. Eu coloquei naquela forminha que eu falei pra vocês que dá pra até vender. Ela ficou um pouquinho mais baixa, tá? Porque o restinho que tinha aqui do creme. Porque a gente tem que deixar um dedinho em cada forminha, olha. Olha a importância de ter um apoio embaixo. Olha se eu pegar isso aqui, olha. Ela deforma todinha. Por isso que a gente precisa de um apoio. Qualquer apoio que vocês tiverem pra encaixar aí. Só pra não levar ela sozinha assim. E essa forma embaixo pra ela ficar bem retinha na hora de estar assando. E quanto ao forno, 180 graus. Vou deixar aproximadamente de 20 a 25 minutos. Até ela dourar em cima. Vocês vão ver, eu vou mostrar pra vocês. Agora aqui eu vou passar mais um pouquinho e já vou levar pro forno. Nossas queijadinhas ficaram prontas. No meu forno demorou 25 minutos. Porque ele já tava pré-aquecido, gente. Se ele não tiver quente, vai demorar em uns 30 minutos. E se for forno a gás, pode ser que também demore mais. Fica de olho. Aqui eu dei uma furadinha e ela saiu sequinha. Olha que lindeza, olha. Lembra que eu falei da forminha? Nem parece. Se ela tivesse com uma só, ela ia ficar grudando, ó. E ia ficar muito molinha aqui. Essa daqui já prontinha pro lanche. Olha que lindeza. E essa daqui foi o que eu falei, olha. Ela lhe deu sustentação pra que ela não estourasse. Certo? Então eu vou tirar todas daqui. Vou arrumar pra melhor parte, gente. Melhor hora. Eu não vejo a hora de comer isso aqui. Agora é a melhor hora. Vamos lá? Olha, gente. Olha como ela fica aqui. Olha que linda. Gente, eu vou mostrar pra vocês que ela não fica oca. Deixa eu tirar aqui. Olha. Que delícia. E bem cremoso, olha. Meu Deus. Fica maravilhoso. Gente, isso daqui ficou divino. Eu sempre faço aqui, mas parece que hoje ficou mais gostoso. Tá muito bom. Espero que vocês tenham gostado. E aqui eu tenho outra receita de queijadinha que eu vou deixar pra vocês, tá? Olha lá no cards. E até a próxima. Fiquem com Deus.